Começou porra de maquejada Mas quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu E só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida De me mudar o atenção Eu rezo pra minha mãe, pra o meu papai amado Porque sou pequenininho, desse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezarem Os filhinhos abandonados Parque Antônio Rogue está fazendo a festa de gado E os vaqueiros do Brasil, desses já são convidados Pra virar a terra mimosa Nossa querida Viçosa, pro Festival Animal Douglas Tenor é quem faz um festival verdadeiro Onde frega de patrão, são iguais por ser vaqueiro Correm boi e tomam cana Toda segunda semana, de cada mês de janeiro Bela princesa das matas, capitão dos fazendeiros Terra de mulher bonita, que é a paixão do vaqueiro Majestade e festivais, melhor que o Nordeste faz Por esse Brasil inteiro E é do trem do vaqueiro que a festa fica melhor Gado rolando na faixa, chega e estala o mocotó No palco as melhores bandas E os forronzeiros comandam fazendo o trem do forró E pra festão fica melhor Douglas Tenor diz mais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada A rocha, a nossa boiada São seiscentos bois bobrais O rei da qualidade Todo mundo tem direito A aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje tô velho e cansado Agora sou desfrazado Por ele e toda a família Me prenderam num curral Sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado Nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto Vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo Pra levar pro matador Escutei essa conversa Da boca do comprador Eles não tem sentimento Esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Eu fiz adeigado Black C.B.U.S. Black C.B.U.S. Eu novo fui boi de carro Já cortei terrinho arado Ajudei o meu patrão A ver seu filho formado O meu dono me vendeu Só pra ver o sangue meu Do matador o derramado Quem escuta minha história Vai chorar como eu chorei Em saber que você é morto Por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco Bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Puxa o forço Eu falei Tchê-tchá Boi Ei Pálico Segura o rato Boi, nego Boi Opa Black C.B.U.S. Black C.B.U.S. O rei da qualidade É o boi, é o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo É o boi É o povo gritando E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo É o boi É o povo gritando E não pode deixar pra depois Vaquejando é um encontro marcado Dos amigos finais de semana É um indo pra casa do outro Correio boi, namorado, toma cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel É a nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É a nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o boi, é o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo gritando E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo gritando E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do mormão Puxado grita pro tangento Quero rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo na arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando a Lucia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Quando a Lucia vai ter vaquejada É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo gritando É o vaqueiro O sono me criou, trabalhando noite e dia Hoje tô velho e cansado, agora sou desfrazado Por ele e toda a família Me prenderam num curral, sem nada ter pra comer Sou um boi velho e cansado, nem água tem pra beber Depois de trabalhar tanto, vivo jogado num canto De mim ninguém quer saber Estão vendendo meu corpo, pra levar pro matador Escutei essa conversa, na boca do comprador Eles não tem sentimento, esse é o pagamento De quem tanto trabalhou Ei, vizadeigado Eu novo fui boi de carro, já cortei terra em arado Ajudei o meu patrão, a ver seu filho formado O meu dono me vendeu, só pra ver o sangue meu Do matadouro derramado Quem escuta a minha história, vai chorar quando eu chorei Em saber que vou ser morto, por quem tanto ajudei Depois fazem um churrasco, bem em cima do meu rastro Das terras que trabalhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Quando te avistei pela primeira vez Me apaixonei pelo teu olhar Seu andar faceiro, seu olhar faileiro Fez esse vaqueiro se apaixonar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito O tiro perfeito Sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Lequecidez Eita, festa de um maquejo É a moita faixa, é a moita no chão, vai ser cantor forró Opa, vem sim, amor Lequecidez Lequecidez O cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas ancas, suas trinas Me doida essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te canto, te beijo Chego até flutuar Me aperta em teus braços, neném E deixei teu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Mas se não me chamas, mesmo assim eu vou Te amar Eu sou vaqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, sou seu gado Eu sou vaqueiro ferroado Te amar Eu tô ferrado, sou seu gado Eita porra da gota, serenha Opa! Lequecidez Eu vou pra vaqueijar e vou levar você Olha que eu vou pra vaqueijar e vou levar você Eu vou pra vaqueijar e vou levar você Eu vou pra vaqueijar e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaqueijar e vou levar você Eu vou pra vaqueijar e vou levar você Pra ver o gado cair e o meu cavalo correr Lequecidez Lequecidez É festa de gado Sucesso! Lequecidez 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 Vem, que eu vou pra vaqueijar e vou levar você Vem incendiar meu coração Vem incendiar meu coração Eu vou pra vaqueijar e o meu cavalo correr você A paixão do caminhoneiro é ter o seu caminhão A paixão do forrozeiro é pegar o sol com a mão Toda paixão recolhida você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forró gado e mulher 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 O surfão Zafoneiro Bom de suí Lecce Deus Lecce Deus Opa Lecce Deus Segura o rato, boi, nega o boi Meu patrão está querendo entrar na vida de gado Comprou dois carvalos bom, tem vaqueiro preparado Quando ele entra na pista, na faixa, o boi se foi Então a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Sai os dois em disparada Quando o seu cavalo risca, ele para, olha pra trás Ainda dentro da pista, pergunta Seu companheiro me diga como é que foi Então a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Segura o rato, boi E vem dançar com o secador Lecce Deus Lecce Deus Eu vou contar minha história Apaixonado Tchau Oi Segura Lecce Deus Lecce Deus Sucesso Ei Vai, vai, vai Atenção meu vaqueiro Por furrado, boi, bota no chão Opa Lecce Deus Atenção por rozeiros e porrozeiras Bora dançar com o secador Chegou Olha o boi na parte Chegou no chão O boi na pista Esse é cantor Cantando vaquejado Opa Voando, aboiando no cavalo alado Levando o seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado No seu coração Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Fugindo o seu gado no pé do morão Num grito de sorte No apoio de morte Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu O cavaleiro partiu E da boca da noite Bora Uma estrela surgiu Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi, ei, boi Ei, boi, ei, boi Nexibis Nexibis O rei da qualidade Lexibis Lexibis Corre em seu cavalo Corre em seu cavalo Pelas noites do sertão No céu por e noite Ficou rubra no clarão E viu passar no fogaréu O rebanho no céu Ipiai Ipiaê Correndo pelo céu As rubras ferraduras ponham brasas pelo ar Os touros como fogo galopavam sem parar Atrás viam vaqueiros como loucos a gritar Vermelhos a chorar também Galopando para o além Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Seguindo para o além Vagueiro nordestino deste midi valentão Corre em seu cavalo pelas noites do sertão No céu fora e noite ficou rubra no clarão E viu passar no fogaréu O rebanho no céu Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Correndo pelo céu As rubras ferraduras Põe o brasas pelo ar Os touros como fogo galopavam sem parar Atrás viam vaqueiros como loucos a gritar Vermelhos a chorar também Galopando para o além Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Ipiaê, Ipiaô Seguindo para o além Tchê, Ipiaô Tchê, Ipiaô Tchê, Ipiaô